Ó, vocês estão aqui, galera? Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Coringa falou só menos da França jogando CPX, vai dar pd nos queridinhos da França? Tem gente que não tá logando na França e tão na PM do CPX, tem problema. Viado, isso aqui eu tenho certeza que vai ser um segundo que o Coringa ia falar sobre, o cara fez um vídeo de 10 minutos, mano. Não, Luiz, o que eu fiz, chat? Aí, doutora, valeu. Ô, não, ele habla mesmo. Tem, só que a galera que atropeou o que faz a noite, então tipo, tá logando na França. Vamos ver. A gente não tá logando na França e tão na PM do CPX, tem problema não, Luiz, eu liberei geral, mano. Falei pra geral porque tem gente que faz conteúdo... É, essa aqui foi a parada que o Moca falou sobre, né, no Twitter, né, que vocês mandaram. O que vocês acham sobre? Vocês são o público, vocês podem ter opinião, né, de vocês. O que vocês fazem a noite, então tipo, pra eles, onde estiver mais agitado pra fazer conteúdo melhor. Ô, patrão, fala pra tu. Toma, o que que eu tomei? Hum, o que que eu fiz, chat? Eu não acho nada. Aí, doutora, valeu. Conteúdo na cidade tem, só que a galera quer trocar tiro. Ah, os moleque é do troca-tiros, né, mano? É os trocas e os tiros. É os trocas e os tiros. Cara, ontem ele deu a louca, filho. Ontem ele logou no RP3 da manhã, né? Foi no meio do peguinho com o SV. Rapaziada, mas tem coisa também, mano, que tipo, não tem como vocês cobrarem ou eu cobrar, ninguém cobrar, mano. Tipo, se você gosta de uma parada, os caras vão fazer o que eles gostam, tá ligado? Não adianta forçar, tipo, mano, faz conteúdo, faz conteúdo. Os caras não gostam, não tem como. A gente tem que, tipo... Faz a line? Que que eles estejam aí pra criar pra galera, pra criar pra eles, pra eles poderem se dar bem no trampo. Mas quando eles não estiverem fazendo essas paradas aí, não tem como a gente forçar também, tá ligado? Eu dou dica, dou conselho, apoio, influencio. Mas são fases e fases, né, mano? Eu vi um negócio que eles estão fazendo de balas e sei lá o que, achei da hora isso aí. Dos balas é top mesmo, dos balas é top mesmo. Tem que colar com os creeps, mas tem os balas e os vagos, se não me engano, pode crer. Cola, vem pros creeps, vem pros creeps, Coringa. Coloca os creeps. Groove Gang, depois eu vou ver isso aí, véi. A galera tá falando do pessoal que não cola na cidade pra nada. Vai vir top, tô ligado. Tá em outro servidor sem geral. Por que você é quando você começa o rolamento? Porque eu dava umas balas insanas no rolamento. O conteúdo sem fazer live, meio que não valorizando onde tá. Opa, o que que é o negócio? Tá em outro servidor sem gerar conteúdo sem fazer live, meio que não valorizando onde tá. Eu acho que o ponto que a galera pensa é isso, tá ligado? Eu acho que a galera sente que, tipo assim, por os caras não fazerem tantas lives, eles sentem que é como se eles estivessem desperdiçando onde eles estão e não fazendo live. Eu acho que é isso que a galera pensa, tá ligado? Eu acho que se fosse alguém que fizesse live todo dia, a rapaziada não ia cair tanto em peso. Mas como é os moleques que não é tão focados, assim, pode ser que cada um faz o seu tanto, sabe? Tipo assim, o Birão, por exemplo. Já conversei com ele sobre, uma vez, quando a gente tava fazendo podcast, ele disse que, tipo assim, ele mesmo gosta de fazer mais poucas horas, tá ligado? Ele se sente bem, assim, tá ligado? Ele não perde a sanidade mental dele, esses negócios. Ele é feliz fazendo isso, e, tipo assim, o importante é ele ser feliz, tá ligado? Mas é verdade. Sim, por um lado, vocês têm um ponto. Só que vocês também têm que entender que, tipo assim, os moleques, eles querem se divertir e fazer o negócio deles, sabe? Tipo, eles não podem ficar, tipo assim, full focado. Eles têm uma vida por fora, eles não conseguem ficar o tempo inteiro no lugar. Mas, por exemplo, se eles for jogar... Só que eu entendo também vocês, por exemplo. Eu tenho... Hoje eu vou ter o tempo de jogar seis horas. Vou jogar duas no servidor onde eu sou focado, e vou jogar quatro no servidor que eu não sou focado. Aí eu entendo vocês a indignação, tá ligado? Mas, às vezes, é o momento também, sabe? Tipo, às vezes, eles não estão tão na vibe do CDA assim, sabe? Obara tem carros sem mim nem que nem que ele faz live. Eu acho que, assim, deve dar oportunidades para outros. Mas eles são peças muito importantes para a França, tá ligado? E para a galera também, todo mundo gosta deles. Isso aí é só... Tá ligado? É uma fase só. É, mano. O que a gente faz depois de uma reunião federal? Foda que os caras nem logam. Fazem uma pegada BBB, tipo assim, o que que não tá colando aí? Um aponta o dedo para o outro. Sai quem falar que não tá colando. Fogo no parquinho. Conteúdo para vocês verem. Alguém roleta, infelizmente, porque, né, não tá colando. E aí, quer que faça isso? Eu faço. Quê? Quem não tá colando, a gente faz depois de uma reunião com o geral. Faz uma pegada BBB, tipo assim, quem que não tá colando aí? Ó, eita! Ah. É, mano. Vocês querem que a gente faz depois de uma reunião com o geral? Faz uma pegada BBB, tipo assim, quem que não tá colando aí? Um aponta o dedo para o outro. Teve uma placa do carro. Sai quem falar que não tá colando. Fogo no parquinho. Conteúdo para vocês verem. Alguém roleta, infelizmente, porque, né, não tá colando. E aí, quer que faça isso? Eu faço. Quê? Eita, não, não, não. A gente viu a placa do carro. Deixa eu ver. Eu vi, mano. Minhas placas de carro é tudo assim. Lilá, Suki, Calvo P1. Verdade, as placas dele é tudo assim. Valeu, mano. É nóis. Valeu, valeu. Tamo junto. Ele não vai fazer ali, ele não. Falou que o Biro ia de F. Daí o chat falou que não... Daí ele nem falou mais sobre. Ah. Acho que o streamer tem que fazer o RP do jeito que ele gostar. E se divertir. Na parte, o único que faz por obrigação, o streamer, mesmo que não se divertir, fica um conteúdo forçado para quem assiste. Isso que o público não entende. É o que eu tô falando, são fases. Primeiro, essa aí vai ser tu. Ué, mas eu não nasci pro colado de ninguém. Eita. O meu boneco é o chefe, né? Se ele tomasse PD também, eu seria o primeiro. Mas como eu sou o chefe, ainda sou eu. Coitado do Cocudo. Nossa. Coitado do Cocudo. Tá me entendendo, meu mano? Tudo bem, ele pode fazer o L. Ele é da Lounge. Você aí nos ruintes. Tá louco? Porra. Cologava todo dia. Ai, ai, ai. Lá nele, fuja. Mano, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso pelo conteúdo. Ó. Rapaziada, considerando que tem muita gente, infelizmente, teremos que dar PD. Eita. Mas... Ele não faz isso. Hoje... Se Deus quiser. ...PD vai garantir que vocês aí sigam suas vidas sem vestir o manto. Porém, como hoje somos todos irmãos, vocês ficam livres. Quando quiser colar na resenha, no mundo... Ele faz? Não, não faz, não. Tá louco. Abre uma roda. Cada um fala o nome de dois que não tá colando. Os dois mais votados metem o pé. Lembrando que tem chance de ser dois queridinhos seus também, né? Então, assim... Do mesmo jeito que vocês pedem, vocês sustentam. Ó. Mas eu por mim, mano. Vamos que vamos, véi. Vou fazer isso então. Caralho, isso vai ser fogo no parquinho, mano. Caralho, será que ele faz isso? Cara, mas vocês sabem que isso aí... Vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu já fiz isso aí, tá? Eu já fiz isso aí, tá? Na minha facção. Cusão. Depois disso, assim... Deu uma desfalcada do elenco, assim... Que vocês não têm noção. Porque, tipo assim... Porque a galera fica pistola... Por um ter apontado o dedo pro outro, tá ligado? Eu fiz... Eu fiz isso na minha facção, viado. Eu tinha que dar uns 15 PD. Porque deu picuinha. É como, tipo assim... A gente é amiga, a gente dá a mesma fac. Mas eu falei teu nome lá no meio da roda pro PD... Tu deixou de ser meu amigo. Então, assim... Fazer isso aí, acho que vai dar uma desfalcada, mas... Porque, assim... Vai ter um... Tem uns que, por exemplo... Que você... Tipo assim, isso é normal. Tem gente que cola... Vai ter alguém que cola... Que vai ter o nome... Alguém vai dar o nome de alguém que cola... E a pessoa que cola... Ela realmente cola. Mas a pessoa que votou nela... Não sabe que ela cola. Por ela entrar num horário diferente ou algo do tipo. Aí a pessoa que cola vai ficar puta... Que é a que falou que ele não cola. Aí a pessoa que cola vai começar a falar mal... Daqui falou que a pessoa não cola. Deu pra entender? Resumindo. Vai dar uma treta do carai. Nossa, o Birão vai ser o primeiro. Valeu, Birão. A gente se vê nos rolês da vida... Nas noitadas... E nas noites paulistas. Porque eu já tenho certeza... Que você vai ser o primeiro de papo. Vai pro Birão. Birão vai ficar só pelos discórdia... E pelos games... Diversos. Tá louco. O Birão... O Birão ele tem que viver. O Birão ele tem que ter o tempo dele. A gente sabe disso. São quatro Franças que ele tá. Não é novidade. O Birão ele precisa viver. Senão o Birão não é o Birão. O Birão ele precisa disso. É preciso do tempo dele. Então... O Birão ele tá correndo, velho. Filha da mãe. França fez dois anos hoje. Eu tô sabendo. Eu vi no Twitter o Aldax. Dá pra fazer mais na resenha. Pra ver quem são as pessoas. Você é louco, mano. Ou você faz isso pra sustentar... Ou não faz isso na resenha. Porque vai dar briga. Ah, ele sabe. Vai rachar. Ah, ele tem ciência disso. Não estraga o que tá dando certo. Opa, doutor. Consegue dar uma moral aí, velho? Eu acho que ele fez isso aqui só pra abrir o olho do chat. Tipo assim. Passar uma visão diferente. Tipo assim, ah... Vocês tão reclamando, reclamando. Mas se fosse pra tirar, vocês não iam querer. Meio que isso, sabe? Tem o Birão, não existe França. Tá vendo, mano? Então cês tão querendo que a gente faça uma hipocrisiazinha, né? Cês querem que tira... Olha aí. Pra quem não tá colando. Mas cês não querem que tira... Os queridinhos. E aí, meu amigo? Ele é esperto? O homem tem um pensamento à frente. É um Einstein. O homem é um Einstein. Ai, velho. Faz o Biru tirar dois. Aí é foda. O cara vai ficar indignado. Aí eu acho que eu vou tomar TD, velho. É que assim... É que... O que a rapaziada reclama quer? Quer que faça o que eles querem... Pra voltar ao normal. Eles não querem que eles, por exemplo, tomem PD ou algo do tipo. Mas eles querem que fiquem de cá. É que eu digo assim, gente. O importante... O importante mesmo é colar quando o Coringa tá. O importante mesmo. O resto é bônus. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Tchau, tchau.